Ainda bem que vocês vieram. O Diego se trancou no quarto e não quer sair por nada. Gente, mas peraí, 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 que essa história é surreal. Como assim? A Cecília colocou fogo na escola. É, meninas, pelo amor de Deus, né? Tá na cara que não foi ela. Como assim, Marina? Gente, a Cecília nunca faria isso. Vocês conseguem imaginar a Cecília invadindo o colégio e tacando fogo em alguma coisa? Não, não. Definitivamente não. Já vi que Dominga Gentil vai ter que entrar em ação. Olha, eu vou aproveitar que eu tô nessa levada aqui investigativa e a gente vai procurar uma prova. Ou melhor, uma contra-prova, ok? Vamos lá. Mas que tipo de prova, o quê? Vamos lá, qualquer coisa que comprove a inocência da Cecília. Ela não guarda as coisas dela aqui? Então, gente. Gente, peraí. Tá aqui, ó. Tá aqui o que a gente precisava. Fraco, 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 fraco. Ô, Bugomil, Bugomil, eu não tive coragem de contar pra Normadinho da minha falsa declaração de amor. Ah, também pela pouca que você contar com aquela menina doce contando aquilo pra você, a situação ficar difícil, né? Eu sei. Eu sei, mas aí que tá. Aí é que tá, sabe? Isso só aumenta ainda mais a minha canalice. Ô, Bugomil, a Normadinho, ela confia em mim. Só que o nosso namoro começou com uma mentira que até hoje não se desfez. Você tá entendendo? Isso aqui no Brasil chama-se vuca de bico. Não, é. Se vuca de... Enfim, você também não tem importância, sabe? Ela acha que pode confiar em mim, sabe? Ela acha que eu jamais decepcionaria ela. Só que eu, eu, Fernando Chalfon, sou a própria decepção prazer. Ô, 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 ô. Que isso, Fernandinho? Sai dessa viagem. Se o problema ser uma declaração de amor, a solução está em frente do seu nariz. Quer dizer, seus olhos. Fernandinho, eu não tô entendendo. A única coisa que tem na minha frente é você, que com todo respeito não me parece solução pra nada, desculpa. Ó, que tal uma declaração de amor verdadeira? Uma declaração que brota do alma? Claro, 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 Borumio. Isso pode aliviar minha barra, né? E ó que a Normadinha, ela merece uma declaração de verdade, né? E isso eu posso fazer, hein, rapaz? Borumio, Borumio, olha, você, 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 você é um cara, você é um cara. Opa, opa. Você é um cara, rapaz. Lembra que a declaração é pra Normadinha, não pra mim, mas foi legal, né? Beijinhos. Aí, capitão, se liga no estilo caipira chique, man. Aí, tava lá escondidinho no canto, ninguém falava comigo, agora todo mundo aqui embaixo é de mim. É, não esquece de agradecer aqui ao seu mestre, hein, Adolfi. Nunca. Ah, não, mas isso aí não vale. E as mim, para com isso, é jogo sujo. Ai, sozinho. Peraí, 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 menina, isso é verboa, é que isso? Que isso, perde no jogo também, cara, no tapetão? Ah, meu filho, só nem o que você tá falando, sabe com quem que eu aprendi essa estratégia? Com um homem muito simples que veio da roça, um homem humilde. Quero só ver, Caju, se agora você consegue segurar esse seu drink exótico, ó. Eu não vou me desconcentrar. Eu não posso me desconcentrar. Ah, mas eu não vou me... Eu não vou me desconcentrar. O Barney era uma fraude. Caju, 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 Caju. Tá aqui, ó, gente. Domingo, a gente foi lá no supermercado e acabou que o dono era amigo do meu pai. Ai, conversa, vai, conversa, vem. Eu que sou boa de papo consegui uma cópia da fita de segurança, tá, meu bem? Tá bom, Domingos, tá bom. Vai, coloca logo isso aqui. Calma aí, calma aí, calma aí. O que que tá acontecendo? Posso saber? Ai, Diego, alguém daqui de casa teve no supermercado no dia e na hora desse cupom fiscal aí. Que é o mesmo dia e a hora do incêndio do colégio. Ou seja, eu vou botar aqui a cópia da fita de segurança bem no horário desse cupom e a gente vai descobrir quem é, entendeu? Vamos lá. Peraí. Peraí, pode parar, Domingos. Olha aqui, gente. Olha aqui, é a Cecília fazendo compra. É, e parece que ela tá ganhando, assim, uma espécie de brinde, eu não sei direito. Peraí, peraí. É uma faixa, gente. Compradora número mil. Nossa. Gente, tá provado. A Cecília mentiu pra polícia. Eu sabia. Gente, eu sabia. Não foi a Cecília que botou fogo no colégio. Você pode ficar tranquilo, Diego. Sua mãe não fez nada. Tá bom, gente. Tá provado. A Cecília não tem nada a ver com esse incêndio. Mas então, quem colocou fogo lá no múltiplo escolha? Por favor. Quem colocou para eu zona de láiertas... Olha aí.